por você, não foi por outra raça, foi pela sua, foi por você, e talvez isso em um primeiro momento não muda muito o teu coração, a não ser que você entenda de maneira genuína, o ser humano, a gente é carente de algumas coisas, a ciência estuda, a filosofia estuda, a psicologia estuda, e o consenso das três áreas vai dizer que o ser humano, ele se move com maior facilidade quando se sente importante, quando se sente reconhecido, e por mais que a gente diga que nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém em uma canção, a gente precisa ser reconhecido, a gente é humano, tanto é que a gente tem nome, ninguém é fulano, beltrano, conciclano, a gente tem nome, e a gente gosta que chama a gente pelo? Não, por quê? Porque nós somos humanos, nós gostamos de ser reconhecidos, nós gostamos de ser elogiados, óbvio que há um perigo tênue entre reconhecimento e quando isso vira vaidade, fica perigoso, mas nós precisamos de pequenos detalhes que nos movem com maior facilidade, quando você lê por exemplo a literatura secular, que fala sobre relacionamento, que fala sobre pessoas, você sempre vai ver que para você ter alguém, conquistar alguém, você tem que fazer ela se sentir importante, olhar nos olhos, pegar na mão, abraçar, chamar pelo nome, eu estava olhando um livro esses dias chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu achei extraordinário, porque nós lidamos com pessoas todos os dias, a gente precisa desse tipo de conhecimento, eu percebi uma coisa, algumas coisas são lógicas no livro, mas a gente acaba esquecendo, porque acaba ignorando que a humanidade que habita em nós, também habita no outro, já parou para perceber que a gente se sente importante quando alguém olha a gente no olho, chama a gente pelo nome, quando alguém elogia alguma coisa que a gente faz, você já viu como a gente fica? Principalmente se a linguagem do amor for palavra de afirmação, tem gente que se você quiser ganhar, ela diga, uau, como está lindo o seu cabelo, é o senhor, obrigado, tem gente que se sente amado assim, mas isso é o ser humano, falando sobre o ser humano, só que isso faz todo sentido, a questão é, nós quando entendemos isso pela ótica do evangelho, o nosso coração é sucumbido de uma verdadeira felicidade e significado de importância, eu não sou importante só para você, eu sou importante para a pessoa mais importante que pisou nessa terra, eu não sou importante só para você, eu sou útil para quem me escolheu, me chamou pelo nome, me amou primeiro, Freud dizia que o homem quando se sente importante é envolvido, aí o evangelho vem disso, vocês foram comprados por alto preço, você olha para esse evangelho e diz, uau, isso é para mim, só que o problema é, tem muitas pessoas que por mais que por lápis de conhecimento se sentem amadas, mas ao se sentir amadas não conseguem fazer a maior potência do amor se realizar, qual? Contar para alguém, contagiar alguém, passar adiante, sabe, e não é pelo fato de ser mal amado, não, é extremamente amado, mas é egoísta, parou de se importar com as pessoas, olha para si, não olha mais para os outros, e aí nós começamos a cair um evangelho, aonde nós não atingimos o nosso propósito, e esse mês Deus tem falado muito comigo sobre uma palavra, e sabe, é interessante para quem ministra a palavra, porque há meses que tem uma coisa que é uma técnica que fica pingando toda hora, Deus falando, e esse mês, essa palavra tem um batido muito forte no meu coração, empatia, importar-se, uau, quando você pega tudo isso que Deus deu para você, e consegue passar para o outro através de atitudes diferentes, atitudes inesperadas, quer ver uma coisa? A gente esfriou tanto nessa parte, que a gente não se importa mais com ninguém, por mais que diga que se importa, se você parar para pensar, hoje a gente olha para as pessoas e diz, oi, tudo bem, como vai? e ninguém para para ouvir a resposta, quantos de nós olhamos para alguém e dizemos, oi, tudo bem, como vai? Ninguém, se você parar para pensar, se você parasse para ouvir a resposta, muitas pessoas teriam a vida transformada por uma palavra, só pelo fato de poder responder aquilo que verdadeiramente está dizendo